Fala, meus queridos! Estamos aqui no Among Us, estamos aqui com todo mundo do Eterno... Todo mundo não, mas tá o Poodle aqui, fala aí, Poodle! E aí, galerinha! Tô de branco aqui, representando a Paz! Tá de branco! Fala aí, Stuxi! Tá de rosa, ó! Estiloso! Tô com o meu bichinho em cima, meu... É um dedo, né? Um dedo! É um dedo! É verdade! Ah, então a Jota também, acabei esquecendo a Jota! Fala, Jota! Oi, tudo bem, minha gente? Opa, temos um tripulante que é o... Quem? Tripulante não, né? Tem um cara que vai matar a gente aí. Fica ligado, pessoal! Fica ligado! Já sabemos que ele é o tripulante, já sabemos que ele é... Ó! Aê, 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 gente! Não falei nada disso! Bó, os caras são loucos, né? Se entregou, se entregou! Os caras são loucos! Então, eu sou de moleque, né? Eu sou da Paz, né? Ih, por que tá falando disso? Tá de calvado! Opa, que isso? Opa, que isso? Claro que eu tô querendo! Opa, o cara começou assim! Já, mas já! Eu tava fazendo minha testa aqui lá, mano. Vocês nem querem pro meu lado aí, mano. Eita, eu acho que Ciano... Ciano! Ô, louco! Ciano! Quem é esse Ciano? Ciano joga direto! Ô, louco! Não sei, mano... Não sei, mano... Ih, acusando você, hein, Guter! Ai, o Guter! Ai, o Guter! Peraí! Não, não, entrou na... Peraí! Ciano acusando muito! Ah, o Guter... Eu acho que foi Ciano! Acho que é o Ciano! Eu também vi... O que é o Ciano? É... Ah, vamos... Já votei! Já votei! Já votei! Votaram em mim! Ah, não! Já votei! Quem é o Ciano? É o... O azul? Tu não sabe quem é lá pra votar! É o azul, pô! Aí, foi! Vamos ver! É, o Zuzinho, mano! Só falta foda pra votar, né? Ô... Ô... Ai, vamos ver! Será? Será? Vamos ver, vamos ver! Será? Deixa eu ver! 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 Nossa! De primeira! De primeira! Nossa senhora! Vamos ter que jogar de novo, né? Vou jogar mais! Certeza! Vamos ver! Ah, comercial! Ó, vamos ver quem vai ser o impostor! Vamos ver! Vamos ver! Quem será? Quem será? Ih! Eu tô de preta, hein! Eu tô de preta, hein! Eu tô de branco agora! Foi! Então agora eu tô do mal! Agora eu tô do mal! Agora eu tô do mal! Ih! Já tá se entregando assim, já? Como assim, cara? É, então! Já tá se entregando! Tô no reator aqui, fazendo... Na minha caixinha, você não vem... Ele tá na tranquilidade! Passou por mim! Ele não fez nada, hein, velho! Esse do cartão aqui é difícil, hein, gente! Meu Deus! O que é isso aqui? Caraca comigo, mano! Deixa eu em paz, velho! Não! Muito lento! Mano! Tinha uns negocinho de colocar... Rápido! Dentro, mano! Ah, agora sim! Agora que eu aprendi a fazer a task do reator, mano! Não! Vai dizer que eu não sabia! Eu não sabia que era 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah! Não acredito! Tu achou que era 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu achei que a gente tinha que acertar... O cara caiu, mano! O cara caiu, mano! O cara caiu, velho! Meu Deus! Nossa! É assim... Mais um comercial! Vamos ver de novo agora quem vai ser impostor, hein! Nossa! Os caras não sabem jogar de impostor! Os caras não sabem jogar de impostor, né, cara? Eu sou tripulação, mano! Eu sou tripulação, mano! Como é que é? Eu sou tripulação? Vou louco! É, cara! Calma, Jota! Como assim, cara? Eu sou um grande tripulante aqui, mano! Não tô sabendo não disso aí, Jota! É, eu também não, gente! O que que tu tá falando, né, Jota? Vocês tão querendo me derrubar, né, meu? Eu tô querendo me derrubar isso, né, velho? Ó, foda-se! Eu nunca tô querendo te derrubar, não, velho! Tô que tá se derrubando sozinho, então, velho! Não tem ninguém! Opa! Oh, não! Eita! Eita! Mas já, gente! Nossa! Nossa! Quem foi? Quem foi? Ah, esse eu não vi, só vi o corpo! O Jota morreu, mano! O Jota morreu! 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 Imagina um emoji triste agora! Nossa, mano! O Jota morreu! Quem achou? Quem achou? Quem achou? Eu que achei! Eu achei, mas não vi ninguém! Ele tava onde agora? Hã? Ah, caramba! Ah, eu não vi onde tava! Tava lá pra baixo do mapa! Lá pra baixo do mapa! Ah, então skip! Esquipa! Onde skip aqui? Esquipa! 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 Ah, tá! O Jota morreu, mano! Mas fica de fantasminha, cara! Boa! Não! Vou fazer a missão aqui, cara! Faz a missão de morto, meu! Dá pra... Dá pra fazer a missão de morto! Não! Esquipa! Vamos pular, vamos pular! Vamos, Rafaela! Vai, Rafa! Vai, Rafa! Vai, Rafa! É a Rafa! É a Rafa que... Ah! Ela que não... Ninguém voltou aqui! Ah, ela não voltou! Que estranho! Vou ficar longe! Ela que cor é dela! Muito estranho! Ninguém foi! Qual que é a cor dela mesmo? Não acabei... Ah, ninguém! Ah, dá até tempo, hein! E qual é a cor dela mesmo? É ciano, né? É ciano! Hum! Ciano de novo! Cianinho, né? A última vez foi o ciano, né? Não quero falar nada! Ah, meu Deus! Tá! Faz a SESC aí pra gente completar tudo, velho! É, gente! Pra perder! Eu tô fazendo a minha aqui, né? Fazer o gol! Vou ficar perto de ti, mano! Vou ficar perto de ti, velho! É, porque tu quer ficar perto de mim? Quer me matar? Cadê? É! Não, né, velho! A gente vai matar ninguém, velho! A gente vai matar! Ah, 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 ah! Cadê o fudo? Vamos ficar perto de ti! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Me deu um nervoso agora! Medo! Medo! Tá muito estranho! Tá muito estranho isso aqui, cara! Tá muito estranho! Tá muito estranho! Tá muito silencioso! O que 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 é isso aqui? O que que é isso aqui? Vou fazer um download aqui, ó! Isso que você passou por mim! Ah, tu passou por mim! Se tu não me matou, então tu não é impostor, velho! Tá tudo certo, então! Opa! Vou tentar aqui sozinho, ó! Não sei se você... Tô aqui fazendo o download aqui, né, cara? Do meu tablet! Eu tô muito quieto, hein, eu tô muito quieto. Tô mexendo no meu Instagram aqui. Tô fazendo download dos animes ali. É, dos arquivos anímica, eu não gosto de ver isso. Eu tô fazendo tese aqui. Eu gosto de ver Bob Esponja. Bob Esponja é massa. Opa. Tá achando Bob Esponja, tá achando Bob Esponja. Claro, agora eu vou fazer o upload agora do meu PC. Eu tô na casa. Ó, tá, um quase... Tem que completar a transmissão aí, né? Opa, que susto também contigo. Eu não sei por que tu chegou assim. Chegasse correndo aí. Chegou correndo. Hum, tem uma pessoa aqui que me deu um susto também. Eita! Eu bati na minha frente, mano. Eu bati na minha frente, mano. Que isso, cara? Quem foi? Não acredito. Quem? Eu bati na moral, velho. Eu bati na moral, velho. Eu bati na moral, velho. O que tem, mano? Eu te reportei na hora, velho. Olha ele. Ele me reportou. Quem? Eu reportei, mano. Eu reportei. Que reportei, mano? É o Stux. É o Stux. Matou na minha frente. Bah. É o Poodle. Mano, eu não... Cara, quem foi? Que febre. Caralho. Ah, tu que reportou... Tu que reportou, tu não pode... Não, eu vou votar no Poodle. É o Poodle. Só pode ser o Poodle. Ah, tu que reportou? Só pode ser o Poodle. Caralho, tu não... É complicado, velho. É complicado, velho. Não, caralho! Como assim, mano? Não, não, velho. Como assim, cara? O corpo tava morto do teu lado, velho. Mano, como assim? Como assim? Meu Deus, velho. Vamos, gente, fazer as tarefas. Eu tô quase terminando as tarefas aqui, hein? Vocês estão moscando aí. Opa, alguém sabotou o negócio ali. Vai lá, estúdio. Dá pra sair fora da nave. Tem que completar aí, eu já completei. Faz duas testes aqui, mano. Eu tô fazendo, velho. Eu tô fazendo. Não, eu tô fazendo com o Poodle. Ah, tá. Opa. Não, mas... Morreu. Tá de fazer. Ah, como fantasminha. Claro. Fechou. Boa. Dá pra ajudar a terminar. Opa. Ai, ai, ai. O pessoal tá me assustando aqui. Falta quem? Falta quem ainda. Falta quem? Como assim? Eu tô terminando aqui. Vou terminar agora. Falta quanto testes aqui? Tá de susto, mano. Ai, 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 cara. Não me assusta, velho. Não me assusta. Ai, meu Deus do céu. A linda... Ih, linda a girl. Ih, ela sumiu. Sumiu? Ela sumiu do nada. Ai, meu Deus. Ah, não. A de... Ixi, ah... Ih, não quero falar. É a internet, cara. É a internet, cara. Pois é, mano. Ai, ai, ai. Tô terminando aqui. Tô terminando a minha... Minha quest aqui, hein. Eu tô seguindo aqui o... Vocês terminaram? Ó, eu já fiz tudo aqui. Vou ter que seguir alguém agora, né? Eu também já. Eu já terminei mesmo. Quem não fez ainda? Eu acho que... Ih, a linda a girl tá... A linda a manão. Certeza, mano. Certeza que é ela. Certeza. Ela tá aqui. Vou seguir ela. Ela tá aqui comigo. Eu tô aqui parado. Ai, que amor. Tá morrendo, cara. Eu vou... Não, cuidado, velho. Não, eu tô... Cuidado em venda, Jota. Eu tô em venda. Eu tô. Não estamos contando nada também. Ai, ai, ai. Opa. Mano. Vai pra parada. Vai pra parada. Tu não fez o... Tu já terminou o pudão. Terminou o muro? Tu me expulsou, né? É verdade, né? Foi mal. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido, cara. Foi mal. É? Agora o possuor tá aí matando tudo. Opa! Achei em corpo, achei em corpo, achei em corpo, achei em corpo. Pô, certeza, mano, que a linda que eu faço melo. Não, não é, não é. Não é. É o Eros, é o Eros. É o Eros. É o Eros. É o Eros. Mas só tem ela, é ela, mano. Só tem todo mundo muito. Só tem ela, velho. Como assim, mano? Não tem só ela. Não tem ela, mano. Não tem ela. Ah, não tem... Ué, tem mesmo, né? Mano, ela passou por lá, mano. Verdade, verdade. Achei que era o... Nossa, mano. Ganhamos. Nossa, velho, amarela esse tempo. Não. Nossa, cara. Não. Como assim? É um louco. Não. É um louco de um time. Eu devia ser um ator, velho. Nossa, não acredito. Eu vou recuperar minha amizade. Não acredito. Mas então, pessoal, era isso. Então, o Stux era o impostor a todo momento. Meu Deus do céu, Stux. Meu Deus do céu. Então tá, pessoal. Cada um dá seu tchauzinho agora porque o vídeo ficou no final. Dá seu tchau aí, Stux. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Então, pessoal, até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.